Povo maravilhoso que tá me escutando, o nosso Pai Celeste me fez promessas e nos fez promessas aqui no ambiente de relacionamento gloriosas, promessas essas que já iniciaram o cumprimento delas. Nós estamos iniciando uma construção de um ARBR 23 provisório. Nós estamos dando os primeiros passos pra vermos a grande promessa que o Senhor nos pra Florianópolis se cumprir, aonde agora é um tempo de um ambiente, aonde possamos fazer conferências, escolas e vermos sinais, milagres e prodígios se manifestarem. Deus está procurando você com o coração disposto, Deus está procurando você com o coração consciente, pra que juntos, através de uma família, caminhemos pro cumprimento dessa promessa. Você ama Jesus, ama a obra missionária, ama aquilo que Deus tem pra fazer na Terra? Então eu quero convocar você pra estar junto com a gente. Você quer fazer parte dessa família e entender que Jesus é o cabeça e você é a mobilidade desse corpo e que Ele conta comigo e conta com você e você sabe que isso é pra nós fazermos juntos? O link com todas as informações que vai te direcionar pro nosso site está aqui na descrição logo aqui abaixo, que o Pai te abençoe, chegou a hora de vivermos o inacreditável e o sobrenatural pra glória de Deus.